Você em algum momento já parou pra pensar como eu posso ter mais pacientes no meu consultório? Criei uma série de vídeos pra falar sobre isso e você está no episódio 2. Fica comigo depois da vinheta. No vídeo anterior, eu apresentei alguns erros que normalmente nós cometemos na hora de divulgar os nossos serviços. Bom, amigos, este vídeo eu vou direto ao assunto pra dizer pra vocês qual é a forma mais bela e suave e onde a gente pode agregar valor na psicologia. Eu gosto muito da frase do Mário Quintana que diz o seguinte Não adianta sair por aí correndo atrás das borboletas. Crie um jardim e faz as borboletas virem até você. Esse exemplo é perfeito, essa figura de linguagem. Como é sábio o poeta, imagina que você quer ter borboletas. Algumas pessoas podem sair por aí caçando, correndo atrás, guardá-las. Agora, se você quer ter borboletas perto, crie um jardim que as borboletas virem até você. Essa frase do Mário Quintana resume todo o vídeo e tudo que eu tenho pra te ensinar até o próximo. Calma. Sim, mas deixa eu contextualizar. Ao invés de sair por aí buscando pacientes, buscando clientes, ao invés de tentar puxar as pessoas pelo braço, segurar na rua, implorar, pelo amor de Deus, faça terapia. O que nós podemos fazer é criar um jardim e as pessoas chegam até nós. E o que seria esse jardim? Hoje, podemos ver esse jardim de várias formas diferentes. Nós podemos criar conteúdos para que as pessoas possam se aproximar de nós. As borboletas vão gostar do quê? Do verde, das flores, do pólen. No nosso caso, pensa o que eu estou fazendo agora. Você foi atraído pelo quê? Pelo tema do vídeo. Pelo esse vídeo. O meu canal do YouTube, ele é um jardim. Eu criei um jardim onde tem vários vídeos falando para psicólogos, para psicólogos. E, naturalmente, quem vem assistir os meus vídeos? Jogadores de futebol? Não. Quem é editor que vem assistir meus vídeos? Psicólogos. Psicólogos. Porque eu criei um jardim. Se você trabalha com um tema sobre infância, cria ali no seu jardim vários vídeos falando para os pais como educar seus filhos. Se você trabalha com autoestima feminina, cria uma série de vídeos falando sobre autoestima feminina. Se você trabalha com relacionamentos, cria o seu jardim. O seu jardim vai ser o seu canal no YouTube, vai ser o seu Instagram, vai ser o seu Facebook, vai ser o seu site, vai ser o local onde você dá palestras. E olha como isso é revolucionário. Ao invés de sair por aí caçando pessoas, a gente vai criar um espaço tão agradável, e pode ser qualquer uma dessas redes sociais, que as pessoas vão começar a chegar. Imagina que você faça palestras no seu consultório uma vez por mês. Ou num auditório, ou em algum espaço, ou no parque, ou no café da sua cidade, ou numa livraria, uma vez por mês. As pessoas vão ficando sabendo aos poucos, tem uma psicóloga que toda última sexta-feira do mês dá uma palestra gratuita na livraria X. Vamos lá assistir? As pessoas vão começar a assistir. E se elas gostarem, elas vão chamar outras para irem também, e vão chamar outras, e vão chamar outras, atraídas, no melhor sentido possível, pelo seu conteúdo, pela sua mensagem. Cria o seu jardim, cria esse ambiente gostoso, esse ambiente agradável, talvez este seja o tema, o vídeo da série mais importante. Se você entender esse conceito, no vídeo anterior eu falei de alguns erros, aqui eu deixo bem claro o conceito, e ao longo dos próximos vídeos eu vou mostrar formas de criar o seu jardim. Mas guarda aí o conceito, quem tiver compreendido, escreve nos comentários, crie o seu jardim. Hoje o meu Instagram, tem lá milhares de pessoas que me seguem, a grande maioria dos psicólogos e psicólogos, porque é um jardim que eu crio. Se eu começar a fazer piqueniques no Ibirapuera, em São Paulo, todo último domingo do mês, ah, o psicólogo Bruno ali tá fazendo piquenique, que ele fala de psicologia, as pessoas vão começar a se programar para estarem ali. Quando as pessoas gostarem da sua rede social, elas vão chamar outras para ir. E essas que vão estar te acompanhando, quando precisarem do serviço de uma psicóloga, do serviço de um psicólogo, quem elas vão te contratar? Você. Elas vão contratar você, porque elas gostam do seu conteúdo, assistem seus vídeos, ouvem seus podcasts, seus áudios, leem seus textos, assistem as suas palestras. Como conseguir pacientes para o consultório episódio 2? Criando o seu jardim. Se gostou, deixe aí um joinha, se não gostou, pode deixar o joinha para baixo, deixe um comentário, escreve aí. Crie o seu jardim nos próximos vídeos. Eu vou mostrar para vocês como criar o seu jardim. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.